Bora meus amores, bora minhas coisas lindas pra mais um vídeo resenha nesse canal aqui, tá? Resenha de quem? Mais um lançamento de quem? Da dona abelha rainha, sim senhora! Hoje nós vamos testar, é primeira impressão, tá? Porque esses produtos de pele, eu sempre falo pra vocês que produto de pele, produto de skincare, demora um tempo pra gente ter um resultado final, uma resposta final, né? Tem que ter aí no mínimo um mês de uso pra gente poder saber aí se deu alguma reação, se realmente resolveu, funcionou na pele, tá? Então hoje vai ser primeiras impressões desse ser um preenchedor de rugas, triplo, triplo e alurônico da Rinovil, abelha rainha, esse lindo aqui, ó, tava muito ansiosa nele. Quem me enviou foi os lindos da Vitória Distribuidora, beijo, amores, beijo pra Cris, beijo pra todo mundo, Vitória Distribuidora é uma distribuidora de confiança, sim, ele atende o Brasil todo, tá aqui embaixo, ou o número deles estão aqui, você quer revender, tá aqui embaixo, eles atendem todo o Brasil, só chama eles pra conversar como é que funciona, quem é do Nordeste, quem mora na praia, então assim, gente, compensa, tá? Eles têm uma lucratividade bem bacana, bem legal pra te ajudar aí, e atenção, né, eles são muito atenciosos, recebem a gente muito bem, muito carinhosos, não tem o que dizer de ruim da Vitória Distribuidora, eu ainda sou revendedora, gente, que eu acho que só faço propaganda aqui, né? Gente, não, eu sou revendedora, tá? Eu revendo pra minhas amigas, familiares, não sou revendedora de ficar, assim, postando no Instagram, no Facebook, que eu sou revendedora, não, mas eu revendo pra amigas e pra familiares, por isso que eu ganho brindes também, tá? Porque se você indica, você ganha brindes, tá? O brindes vem daí, da sua indicação. Então assim, gente, são várias, várias coisas legais, vários benefícios ótimos pela Vitória Distribuidora, então se você quer ser uma revendedora, aqui na descrição tem todas as informações, mas aqui na tela eu vou deixar o contato diretamente do WhatsApp pra vocês chamarem eles lá, tá bom? Ou no Instagram, no Instagram também eles sempre respondem, tá? WhatsApp e Instagram, eu vou deixar aqui os dois pra vocês poderem entrar em contato. E aí eles me enviaram esse serum, muito do maravilhoso, ainda não abri, abri agora com vocês, acabei de tirar o lacre. Deixa o nosso like bem bonito, bem cheiroso, bem maravilhoso desse canal aqui. Se esses vídeos te ajudam de alguma forma, deixa um like, se inscreve no canal, tá bom? Minha coisa linda, tem vários, tem uma playlist aqui cheia de vídeos da Beira Rainha, de resenhas, de recebidos, de acabados, maquiagem, tudo da Beira Rainha. Então se você quer conhecer mais ou se você ainda tá conhecendo pra poder revender, só seguir aqui a playlist, é o que vocês vão encontrar bastante coisa legal, tá? Pra vocês terem conteúdo bom aqui da Beira Rainha. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora começar a resenha. Na vez de lavar minha pele, inclusive eu acabei de tomar banho, saí do banho agora. Então assim, eu não vou passar tônico, tá? Eu vou passar direto o serum no rosto, tá bom? Pra não ter nenhum tipo aí de... Não ter mudança na hora de aplicar, eu quero sentir ele sozinho na minha pele limpa, entendeu? Tá, e tá aqui ó, lá na página 34 e 35, duas páginas pra esse lindo, meu amor. Olha que coisa mais rica, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Isso mesmo, lançamento. Aí fala que ele é um serum preenchedor de rugas, triplo ácido hialurônico, três vezes mais poder para a renovação da sua, da minha pele, tá? Um seru poderoso que combina três tamanhos de moléculas do ácido hialurônico para te trazer resultados incríveis. O modo de usar. Aplique suavemente de três a cinco gotas por todo o rosto e pescoço, com movimentos circulares até total absorção. Usar duas vezes ao dia. Eu sempre uso de manhã e à noite. Textura leve, não oleosa, de fácil absorção, que não obstrui os poros. Semana passada eu fiz um vídeo aqui falando da minha nova rotina facial. E aí teve uma amiga nossa aqui que falou que geralmente o serum tem esse toque mais sequinho. Mas, gente, eu já testei serums que deixava a minha pele grudenta, assim, sabe? Peguenta. Já usei. Já usei, não ficava oleoso, ficava grudento, entendeu? Por isso que eu gostei muito do Labotrate, tá acabando já. E agora eu vou iniciar nesse daqui. Eu vou iniciar pra valer com esse da Rinovil. Então, assim, eu já testei serums que tinha uma textura mais oleosa. Inclusive esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é um cero, ó. Esse daqui é um cero anti-ruga, tá vendo? Ele é muito oleoso, ele é super oleoso. Então, assim, depende? Depende muito, tá? O Labotrate eu amei, o Natura Cronos eu também amei. E agora vamos testar esse daqui da Rinovil. Pode ser utilizado por todo tipo de pele. Inclusive peles oleosas e peles sensíveis, tá? A gente pode estar usando. Aí aqui, ó. Aqui vem falando os benefícios do triplo ácido hialurônico na sua pele. Ele hidrata, rejuvenesce. A textura da pele, deixando a pele mais jovem. Reduz e preenche as rugas e linhas de expressão, atuando nas camadas mais profundas da pele. Mantenha a hidratação da pele, reforçando as defesas naturais, tá? Aí de R$89,99, ele está por R$53,99. Que eu achei muito top esse descontinho aí pra gente, tá? Eu não sei exatamente quantos por cento vem de ácido hialurônico, porque eles não falam. Mas tem isso também de uma quantidade de ácido hialurônico dentro do conteúdo, né? Dentro do frasco. Pra gente poder saber se tem aí uma ação alta ou não. Mas como eles não falam, não tem como a gente saber, tá bom? Aqui na caixinha, fala que o serum dê consistência leve e agradável. Hidrata melhor a textura da pele, deixando-a mais macia e reforçando as suas barreiras naturais. Ele atua nas camadas mais profundas da pele, reduzindo rugas e linhas de expressão. O modo de usar é aquilo lá. Aplique suavemente, três a cinco gotas por todo o rosto e pescoço, com movimentos circulares. Usar duas vezes ao dia, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui. A embalagem é muito linda e é de vidro. Cuidado, tá? Porque eu sou desastrada, entendeu? Eu falo por você e falo por mim principalmente, porque eu sou um desastre. Olha, é assim, lindo todo azul e eu amo azul, vocês sabem. Olha, muito linda a embalagem. Vou dar aqui uma chacoalhadinha. Atrás só fala para maiores informações, na caixa do produto. Na frente fala ser um preenchedor de rugas, triplo e alurônico, Renovil. Eu amo a linha da Renovil, vocês sabem que é uma das minhas linhas preferidas da marca. Eu vou colocar aqui na mão, eu gosto de fazer assim, vou colocar na mão. Vou colocar cinco gotas, tá? Um, dois, três. Ó, três gotas eu e esse daqui. Daria já para o meu rosto, mas como eu vou aplicar no pescoço, também vou colocar mais duas. Quatro e uma menorzinha, ó. Cinco. Pronto. Tá? Deu isso daqui, ó. Ele é branquinho assim, não é tão molengo, mas também não é denso, tá? Tem essa textura que vocês estão vendo. Aí eu faço assim, ó. Espalho o cheirinho da minha fragrância. Nossa, que delícia! Típico de Renovil. Sim, muito cheirinho de Renovil. Aí eu vou espalhando. Uma delícia, gente. Nossa, essa fragrância é muito boa. Pescoço. Tá absorvendo bem na pele. Gosto de dar batidinhas. Já absorveu. Sim. Já absorveu, mas eu sinto que ele tá na minha pele. Sabe? Não é aquele gola brutate que ele chupa e assim, depois passa alguns minutinhos. Parece que eu não tô com nada na pele. Não. Eu passei, eu sinto um quentinho assim na pele, sabe? Deve ser por conta do ácido. Provavelmente. Gente, importantíssimo o uso do filtro solar, tá bom? Importantíssimo. Ó. Deu pro todo o rosto. Já absorveu bem, ó. Não ficou nada grudento. Nem a minha mão tá grudenta, minha mão tá seca, ó. Nada grudento. Absorveu muito bem. Eu sinto a minha pele quentinha. Eu acredito que é por conta do ácido, tá? Por conta dos ativos, né? Que tem no produto. Muito gostoso, gente. O cheirinho é muito delicioso, muito suave. E assim, de primeira impressão eu gostei, né? Porque tem um cheiro agradável. Absorveu muito bem. Esse quentinho eu gosto, porque eu sei que são ativos, né? Que a pele já começa a receber. Então, eu gostei bastante, tá? É que eu tô quase terminando o meu Labo Trat. Pra eu pegar firme nele aqui, pra testar com vocês o mês todo. E aí, eu vou dando feedbacks. Mas hoje, como eu disse, é a primeira impressão. E de primeira impressão, super me agradou. Olha só. Eu falei pra vocês aqui da outra vez, que eu fiz vídeo da minha nova rotina facial. Que a minha pele já foi muito mais oleosa, gente. De eu encostar assim, ó. Sair na mão aquele óleo, assim. Mas, como eu faço tratamento pro meu cício no ovário. A minha pele tá praticamente hoje mista. Essa região aqui, ó. A região T, né? Essa parte aqui. Que fica mais oleosa. O restante do rosto, não. Então, assim. Hoje, minha pele, ela recebe melhor os produtos. É por conta de tratamento, tá? Então, assim. Se a sua pele é muito oleosa, faz um teste. Depois vocês vêm aqui, gente. Comentem. Depois dá o feedback de vocês também. Porque ajuda muito outras meninas. Eu amo quando vocês colocam o feedback aqui nos comentários. Porque é mais uma opinião ainda minha, né? Tem gente aqui que acha que eu tô fazendo merchan. Tem gente aqui que acha que eu tô brincando com vocês. Tem gente aqui que acha que eu tô querendo agradar a abelha rainha. E eu não faço essas coisas, não, gente. Eu não agrado ninguém. Se é ruim, é ruim. Se é bom, é bom. E eu falo mesmo. Quem me segue mais tempo aqui sabe. Então, por isso a importância da opinião de vocês aqui nos comentários também. Quando vocês usam o produto junto comigo. Porque não fica só a minha opinião aqui, né? Eu tenho outras opiniões, outras experiências aqui nos comentários. Mas hoje, gente. Hoje, essa foi a nossa reação aqui, tá? Ok, de primeira impressão. Gostei demais. Principalmente nesse quentinho que fica depois. Porque eu sei que são ativos ali já fazendo o movimento deles. E é isso. Comenta aqui embaixo se vocês já estão testando. Já estão usando esse serum. Eu amo sermos faciais. Vocês sabem. Geralmente eu gosto de conciliar eles com creme hidratante. Eu coloco o serum. Eu espero uns 3, 4 minutinhos. E venho com creme hidratante noite, noturno. Porque também, geralmente, os cremes noturnos, faciais, tem uns ativos mais fortes, né? Então, eu gosto sempre de conciliar. Mas, quando é pra teste, eu fico só com ele. Tá? Então, tá acabando meu laboratório. Tá quase no finalzinho. E aí, eu vou pegar firme nesse e vou dando um feedback pra vocês. Tá bom? Minha coisa linda. Deixa um like se vocês gostaram. Tá? Fica de olho aqui nos shorts. Nos stories também. Preciso voltar a postar uns stories aqui, dando feedback pra vocês. Mas, se eu não posto nos stories, eu faço uns shorts falando sobre. Tá bom? Então, fica de olho. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Lá no meu Instagram também eu vou postar uma foto, falar um pouquinho sobre ele. Provavelmente, eu vou usar com vocês também lá nos stories. Fica lá registrado no destaque da abelha rainha. Então, se você tem Instagram, já me segue lá que ela tem bastante coisa da abelha rainha também. Tá bom? Minha coisa cheirosa. Esse foi o vídeo de hoje, meu amor. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Que essa semana eu tô muito disciplinada. Essa semana eu tô orgulhosa da minha pessoa. Gente, eu voltei a pessoa que eu era antes. Pelo menos nessa semana, né? Beijo nesse coração lindo e cheiroso e maravilhoso da minha vida. A gente se encontra no próximo vídeo. Eu te espero aqui. Tá bom? Beijão. Até lá.